Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Após mais de 80 dias de paralisação, os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, decidiram em assembleia na tarde desta segunda-feira, 28 de setembro, retomar as atividades na próxima quarta-feira. As agências, contudo, só vão reabrir ao público na quinta-feira. No dia 30 de setembro serão realizadas várias reuniões internas. A categoria aceitou a proposta de reajuste do governo, de 10,8%, assim como funcionários do INSS de outros estados, que já haviam aceitado suspender a paralisação. Os servidores estavam em greve desde o dia 7 de julho. Inicialmente, eles pediam recomposição salarial de 27%, incorporação de gratificação relacionada à produtividade, jornada de trabalho de 30 horas semanais para todos os servidores, aumento do benefício alimentação e abertura de concurso público.